Pronto, queridos, continuando. Só que aqui na lousa eu coloquei um pouquinho alterado. Vamos começar aqui de baixo. Então eu acabei de falar pra vocês sobre o predicado verbal e o predicado nominal, sendo que o predicado nominal tem verbos de ligação. Existe uma listinha dos principais verbos de ligação. Eu não gosto muito da listinha porque as pessoas começam a pensar que tem que decorar essa listinha, tá tudo resolvido. Eu não quero que vocês façam isso. Eu coloquei a listinha aqui para ajudá-los a saber como é o verbo de ligação, quais são as características que ele tem. Por que não é pra decorar a listinha? Porque vocês têm que analisar frase por frase. Oração por oração. Por quê? Porque às vezes um verbo que tá aqui na listinha dos de ligação pode ser usado como não sendo de ligação. Algum verbo que não está aqui na listinha pode ser usado como de ligação. Então não são só esses. Existem casos e casos. A língua portuguesa é muito rica nesse sentido, né? Nós podemos usar de formas variadas. Mas enfim, os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer e tornar-se. Então, eu sou professora. Ok, praticado nominal, ser, verbo de ligação. Eu estou preocupada com a situação do mundo. Então estar preocupada, o estar é um verbo de ligação. Parecer. Ele parece triste por alguma razão. Então parecer triste. Percebam que sempre tem o verbo de ligação e uma característica na sequência, né? Uma característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito, nos predicados nominais. Permanecer. Ele permanece calado, ou seja, é um estado também, calado, característica. E tornar-se. Ele tornou-se um campeão. É uma característica. Ele tornou-se, transformou-se em algo. Porém, esses são os principais, mas vou dar um exemplo pra vocês. O verbo estar, se no lugar de eu dizer eu estou preocupada, eu dissesse eu estou em casa. Estar em casa não aponta nenhuma característica mínima. Então aí nesse caso eu usei o verbo estar não como um verbo de ligação. Entendem? Então não bata o olho na oração e fala assim, ah, estar, tá lá na listinha de ligação, predicado nominal. Se é estou em casa é uma ação, não é uma característica. Por isso que na sintaxe tem que analisar a oração caso a caso, o contexto em que as palavras aparecem. Um exemplo de um outro verbo que no bater o olho você fala, ah, esse verbo é ação, certeza. É o verbo andar. Eu posso dizer, eu disser, eu ando no parque todos os domingos. Aí é uma ação. Estou andando. Mas se eu disser, eu ando preocupada. Eu ando preocupada não significa que eu estou andando e estou preocupada ao mesmo tempo. Eu ando preocupado na língua portuguesa tem o sentido de quê? De que eu estou preocupada ultimamente. Então, nesse caso, eu ando preocupada, o verbo andar vai ser classificado como um verbo de ligação. Ele está na oração apenas para ligar o sujeito, a sua característica que é o preocupado. Ok? Então, querem anotar a listinha? Anotem. Para saber os principais, até para conseguir compreender bem quais as características de um verbo de ligação. Mas não se esqueçam que nem sempre esses são usados como ligação e nem todos os que estão... tem alguns que não estão aqui que também podem ser usados como verbo de ligação. Tem que analisar cada caso. Ok? Bom, o último tipo de predicado é o predicado verbo nominal, que nós também já vimos, como o próprio nome diz, ele é verbo nominal porque ele tem característica dos dois outros tipos de predicados. Que duas características seriam essas? Ele tem um verbo de ação, como o predicado verbal tem, mais um predicativo, mais uma característica, como o predicado nominal tem. O diferencial, e isso eu estou falando para vocês agora, que eu não tinha falado anteriormente, isso é novo, então prestem atenção. O diferencial é que esse predicativo do predicado verbo nominal, ele pode ser um predicativo do sujeito ou do objeto. Ou seja, predicativo é uma característica. Esta característica que aparece na minha oração, ela pode estar se referindo ao sujeito ou ela pode estar se referindo ao objeto. O importante é que vocês percebam que, para eu classificar um predicado como verbo nominal, eu tenho que ter essa estrutura, um verbo de ação mais um predicativo, ou seja, um verbo de ação mais uma característica, que pode ser do sujeito ou do objeto. Então, exemplos. Cheguei atrasada. Cheguei sujeito, eu. Está oculto, ele não aparece escrito aqui, oculto, mas eu percebo que sou eu. Tá, eu cheguei, então, cheguei. Chegar é uma ação, então eu tenho um verbo de ação. Atrasada é uma característica do sujeito, no caso, que sou eu. Então, nesta oração, cheguei atrasada. Cheguei atrasada, tudo isso é o predicado, verbo nominal, porque o sujeito está oculto, então tudo isso é o predicado, verbo nominal. Eu tenho um verbo de ação, que é o chegar e o atrasada. É como se eu tivesse dois verbos. Eu cheguei e eu estava atrasada. Ok? Nesse caso, o predicativo é do sujeito, que sou eu. Segundo caso. Comprei um doce delicioso. Comprei, sujeito, eu de novo. Eu comprei. Comprei o quê? Um doce. Um doce é o objeto, ele complementa o verbo. Eu não posso falar só eu comprei. Não faz sentido. Quem compra, compra alguma coisa. Comprei o quê? Um doce. Então, esse um doce é o objeto direto, porque ele complementa esse verbo aqui, que é o verbo comprar. Ok? Comprar é uma ação. Então, eu comprei um doce. Ação. Delicioso. Delicioso é uma característica. Portanto, é um predicativo. Então, eu tenho um verbo de ação, mais um predicativo. Só que, nesse caso, o predicativo não é do sujeito, porque não é eu que sou delicioso. É o doce que é delicioso. Então, aqui eu tenho uma característica do objeto e não do sujeito. Nos dois casos, o meu predicado é classificado como predicado verbo nominal. Porque os dois têm verbo de ação, chegar e comprar, mais um predicativo. No primeiro caso, um predicativo do sujeito. No segundo caso, um predicativo do objeto. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que vocês tinham que ver. Falar sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, nós já falamos bastante. Então, vocês têm que ter em mente o quê? O predicativo é uma característica. Quando for pedido para vocês identificarem se o predicativo é do sujeito ou do objeto, o que vocês têm que fazer? Acha qual é o predicativo, qual é essa característica e pensa. Essa característica está sendo atribuída ao sujeito ou ao objeto. Se não for atribuída ao sujeito, é ao objeto. Então, se for uma característica do sujeito, da oração, portanto, eu tenho que achar o sujeito. Por isso que a sintaxe é detalhista, ela é minuciosa. Tudo que nós vimos já anteriormente, nós vamos ter que usar. Eu não vou esquecer o conteúdo anterior e vou daqui para frente. Eu tenho que usar o que nós já aprendemos e adicionar. Só que estou acrescentando informações à sintaxe. Então, eu achei lá o sujeito, achei qual é a característica. Essa característica é do sujeito? Então, ela é um predicativo do sujeito. Ela não é do sujeito? Ela é um predicativo do objeto. É isso que vocês têm que observar. Para esta aula de gramática, que eu acabei de passar para vocês, vocês têm um dever, que é da página 22 à página 25, que vocês vão fazer, vão tirar a foto da tarefa realizada e vão colocar na plataforma essa foto até amanhã, porque amanhã nós teremos aula de novo de gramática. Então, esse dever é para amanhã. Vocês vão colocar, tira a foto e coloca na plataforma, lá na parte de atividades, ok? E agora, a gente vai começar a falar de produção de texto. Então, vocês já vão pegando a apostila de vocês na página 26, ok? Vou encerrar esse pequeno vídeo e já retorno com outro. Beijo! Não sai daí! Beijo! Beijo!